Atenção para as ofertas imbatíveis da Marabras, a especialista em móveis. Você quer comprar móveis bonitos, resistentes, para a sua casa toda, mas sem pagar nada a mais do que ele vale, na verdade um preço justo? Então você precisa vir aqui para a Marabras, porque aqui sim você tem o melhor preço do Brasil e não tem para a concorrência. E todo mundo sabe, não dá para comprar sem antes consultar os preços da Marabras, porque aqui, além de menor preço do Brasil, você ainda tem facilidade no pagamento. Falando em pagamento, falando em oferta, agora eu deixo com o Moacir. Moacir, é com você. É isso aí Cris, veja só o presentaço que a Marabras preparou para toda a família. Olha essa linda cozinha produzida em MDP com 10 portas, sendo duas com vidro, espaço para micro-ondas, só R$ 299 a vista, ou 10 vezes sem juros no cartão de R$ 29,90, só R$ 10,29,90. E olha só esse conjunto estofado revestido em chenile com canto estrutura em eucalipto resistente por apenas R$ 599 a vista, ou 10 vezes sem juros no cartão de R$ 59,90. São parcelas que cabem folgado no seu bolso. E prestem atenção, o preço que já é bom vai ficar ainda melhor. Forma de pagamento, você pode pagar em 10 vezes no seu cartão de crédito, em 24 vezes no carnê aqui da Marabras, ou é melhor negociação à vista. Você escolhe a forma de pagamento, porque nós estamos falando de Marabras, que é quem entende do assunto, e a única, que é especialista em móveis. Então venha correndo para cá, troque todos os móveis da sua casa e comece o ano Vida Nova. Marabras, preço menor, você aí de casa já sabe, ninguém faz.